Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima que você assiste pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Uma benção, né? O nosso site, a internet, porque com ela a gente pode estar aí pertinho de você, onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu feedback com relação a nossa programação Muito bom saber que a gente tem efetivamente conseguido abençoar a sua vida, cumprindo assim a nossa missão De levar o amor de Jesus até você, falando sobre os mais diferentes temas do nosso dia a dia Mais uma vez, obrigada pela companhia, obrigada pela audiência, mais o nosso agradecimento super especial Vai pra você, querido semeador de Boas Novas, que tem nos acompanhado, que tem mostrado a sua visão diferenciada em relação ao trabalho da rede Boas Novas de televisão Nos ajudando a ficar 24 horas por dia no ar com a sua oração e com a sua contribuição financeira Ela realmente faz diferença, ela nos ajuda e ela nos dá a certeza de que temos pessoas nos acompanhando e que ficarão com a gente até Jesus voltar Que Deus abençoe a todos vocês, que ele possa trazer uma porção dobrada de bênção, de graça, de misericórdia A vida de todos vocês, queridos telespectadores E que o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possam a todo dia encher o coração de todos vocês No Cabeça pra Cima de hoje, nós queremos mais do que nunca chamar a sua atenção para uma reflexão que fará toda a diferença em relação ao nosso país Se vocês pensarem conosco, até muito pouco tempo o Brasil vivia um clima de euforia O sentimento de que vivíamos uma economia forte, que tínhamos conquistas sociais relevantes e significativas E o coração do nosso povo, ele efetivamente estava cheio de alegria e de esperança No campo espiritual, falava-se inclusive na possibilidade de um grande avivamento sobre o nosso país Mas eis que de repente, parece que o país ficou de cabeça pra baixo Nossa economia foi ladeira abaixo, os empregos foram embora No campo da saúde, nós somos ameaçados e vivemos amedrontados A corrupção tomou conta do nosso país de uma maneira como nunca vimos antes Envergonhando a todos nós E não tem jeito A pergunta que não quer calar é O que está acontecendo com o nosso país? No Cabeça pra Cima de hoje, nós queremos colocar uma lente diferente sobre essa questão do Brasil E queremos entender Será que nós vivemos uma batalha espiritual? A pergunta de hoje que vai para os nossos convidados é O que está por trás da crise no Brasil? Começamos com o nosso informativo A atual situação econômica do Brasil vem causando muita preocupação em todas as parcelas da população Que dependem do seu próprio trabalho para garantir o seu sustento A taxa de desemprego aumentou para 9,5% no trimestre Encerrado em janeiro de 2016 De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE Essa taxa é recorde da série histórica da pesquisa Iniciada no primeiro trimestre de 2012 Outro problema derivado da crise é o Produto Interno Bruto, PIB No ano passado ele caiu 3,8% em relação a 2014 A queda registrada pelo IBGE é a maior da série histórica iniciada em 1996 A baixa do PIB resultou no recuo de 3,3% do valor adicionado a preços básicos E da contração de 7,3% nos impostos sobre produtos Pois é, essas são as notícias da economia no nosso país Como é que anda o seu coração? Você anda apreensivo? Você tem sido atingido por essa crise de uma maneira efetiva? Mas você tem orado pelo Brasil? Tem orado pelos nossos governantes? A nossa reflexão de hoje é para entender um pouquinho com os nossos convidados O que há por trás da crise no nosso país? E olha quem eu tenho aqui no estúdio Recebo com muito carinho Edinaldo Carvalho, pastor e palestrante de escatologia Fazia tempo que não vinha aqui comigo É verdade Mas aqui hoje, obrigada Que bom, eu que agradeço, querida Celeste Quero saudar a todos com a paz do Senhor Quero mandar um beijinho para a Glorinha e pedir orações por ela Porque ela está aí com a tal da chikungunha e é dramático Dizer que, e você falava ali da missão da Rede Boas Novas E é uma missão abençoada Porque esta TV, ela é diferenciada porque ela faz você pensar Nós estamos diante de uma avalanche na mídia evangelicalista Uma mídia que fala de prosperidade ou fala de palavras de ordem De um evangelho superficializado Mas diante de um programa como esse Um programa como o Antenados e outras programações da Rede Boas Novas Faz você refletir questões bíblicas e questões sociais na profundidade E por isso eu louvo a Deus pela vida do pastor Samuel, da pastora Rebeca Sua, Celeste, dos meninos também E de todos os convidados e colaboradores da produção dos programas Que fazem uma rede altamente positiva no que diz respeito a refletir Sobre as escrituras e sobre a sociedade em que estamos inseridos Portanto, será muito bom este programa, muito oportuno Porque está bem dentro do contexto de todos os acontecimentos Pegue a sua Bíblia, fique aí do lado E acompanhe aqueles que vão debater os nossos outros debatedores A Celeste vai apresentá-los E será uma honra e um prazer estar aqui com você Isso aí, pastor, obrigadíssimo pela sua presença aqui com a gente Muito obrigado, Celeste Hoje, parece que a gente não vai falar de escatologia, né? Mas quem sabe Consegui que pensa Parece, eu falei, parece, parece Gente, também conosco com grande alegria o Newton Santos Newton é professor de teologia e também de história Sempre uma alegria ter você aqui, Nilson Obrigadíssima pela presença Graças, Paz, é um prazer sempre estar aqui de volta E com esse time aqui que já não se encontrava há um bom tempo, né? Verdade, verdade Um prazer muito grande Eu quero rapidamente aqui contar uma experiência muito bacana Que eu tive no final de semana agora Na nossa igreja lá, Presbiteria de Maristão Hermes Tivemos realmente uma semana santa Tivemos um evento a cada dia E no sábado nós fizemos uma atividade Passamos um filme, né? Muito bom o filme Eu Acredito Interessante E tivemos a oportunidade Eu tive a oportunidade de conhecer um casal Da Assembleia de Deus de Santa Cruz Marcelo e Rosânia Que foram lá nos prestigiar Convite de um outro casal da nossa igreja E quando me foi apresentado, né? Ela ficou assim Eu te conheço de algum lugar Ela ficou um tempão querendo saber Até brinquei com ela Será que não é da luta lá na televisão Do André Sossilva? Ela não te conhece de algum lugar Fiquei lá tentando ver das palestras, das igrejas Aí eu cheguei à conclusão de que eu não a conhecia Aí o filme começou Ficamos lá assistindo Ela no meio do filme Já sei Das boas novas Você entra na minha casa E você não entra Eu fiquei assim Poxa, que bacana Que legal Aí eu falei assim Olha, semana que vem Eu vou estar lá com o pastor Edinaldo Então vai ser bom o programa Então vai ser muito bacana Muito legal É uma benção, né? Com certeza A gente poder entrar efetivamente nas casas E conversar com as pessoas sobre temas relevantes Com certeza Benção de Deus Uma oportunidade que a gente não pode deixar para lá É verdade Obrigada por estar aqui com a gente Que agradeço E quero apresentar para vocês também Nosso terceiro convidado Francisco Neri Querido Francisco Neri Pastor, economista Professor universitário Palestrante em educação financeira e a Bíblia E está aí com a gente hoje Obrigadíssima, Francisco Saudade também Também Agradeço essa oportunidade por estar aqui A você e a todos do programa Saúdo a todos com a paz do Senhor Principalmente nossos telespectadores E como já foi bem dito aqui É uma oportunidade muito É um privilégio estar aqui Para nós falarmos de um tema tão interessante Debaixo da orientação do Espírito Santo Com esse trio que há muito tempo São amigos pessoais Pessoas que já têm uma trajetória Em divulgar o Evangelho de Cristo Então muito nos honra estar aqui Realmente é uma grata oportunidade Bacana, bacana Pois é, né? Eu tenho aqui um pastor especialista Em palestras sobre escatologia Eu tenho um historiador Que também é pastor Eu tenho economista Que também é pastor Professores Para a gente estar falando um pouquinho hoje Aqui sobre o nosso Brasil A situação que a gente vive no Brasil De repente, né? Tão pouco tempo Tão pouco tempo A gente vem de um país Que falava em milagre do crescimento Só tinha uma palavra de esperança E que de repente A gente está aí Parece que num beco sem saída Com uma economia descendo ladeira abaixo Mas pior do que a economia É um clima É uma coisa de corrupção no país Envergonhando o brasileiro Dentro e fora do país Gente, o que está acontecendo com o Brasil? É economista Começado pela economia, né? Pelo menos essa primeira introdução Digamos assim Você bem colocou O tema vai muito além Até o objetivo do programa É ir além daquilo que é visto, né? E eu só colocaria que Pela abordagem do próprio início do programa, né? A gente usa o Gregory Monk O professor de Harvard Em economia Nós vimos os três índices Que são extremamente Mostram um cenário extremamente negativo A redução do PIB A questão do desemprego avassalador E a questão da inflação também Que embora recentemente Tenha mostrado uma leve queda Ainda é algo que levanta muita preocupação Então o cenário econômico É um cenário extremamente difícil Não só no Brasil Mas o mundo Atravessa um cenário econômico Extremamente delicado E a gente poderia considerar Que a crise econômica Também seria Digamos assim Uma mãe da crise política É um reducionismo Mas só como uma maneira De provocar a crise Nas várias instâncias sociais E como uma introdução a esse assunto Eu creio que toda crise É resultado de um processo Na verdade a crise É a exteriorização De um processo Que seguiu durante muito tempo Subterrâneo Até de maneira econômica Na verdade nós estamos pagando Uma conta De várias políticas públicas Macroeconômicas Que não foram tomadas No seu devido tempo Verdadeiros desastres de gestão Que agora No nível econômico Elas estão se manifestando Associando também A um fenômeno ético Que eu também No momento oportuno Gostaria de aprofundar Vivemos uma crise ética Como educadores Eu acho que vale a pena Salientar a questão Da crise ética Que permeia também A questão do poder Perfeito O Francisco falou algo Assim que é interessante Estamos pagando A conta Ou seja A fatura veio Essa que é a grande Realidade Agora É sempre Eu vejo muito Nos faces Nos debates Na internet Muitas discussões Acerca do posicionamento Do crente Como que o crente Deve se comportar Diante disso Qual é a leitura Se é apenas social Se é um fenômeno Apenas político Se é um fenômeno Puramente espiritual Eu acredito Assim que Na verdade Nós devemos Ter muito cuidado Com essa coisa De ficar Colocando O universo espiritual E o universo físico Como coisas Dicotômicas Ou dualísticas Como se Isso é espiritual Isso é puramente Físico Ou carnal Eu entendo o seguinte Que a dimensão espiritual E a dimensão Social Política Econômica Cultural Na verdade São duas São duas dimensões De uma mesma Realidade Então essa coisa Da gente Querer separar Como se não tivesse Correlação Eu acho Eu acho que É um pensamento Reducionista É muito importante A gente entender isso Que a igreja evangélica Brasileira Ela tem esse comportamento Uma herança Que eu chamo até De gnóstica De achar que Tudo é espiritual Ou seja Não consegue enxergar A holisticidade Da vida Ou seja A vida como um todo É claro que nós podemos falar Olha O problema estrutural Brasil é um país Extremamente complicado Desde a sua formação Diversas crises Não precisa nem ir Lá atrás Na história Década de 90 Que levou o impeachment Do Collor A própria década de 60 Toda aquela tensão Com relação A questão que levou Entre aspas Ao golpe São leituras E não quero entrar No mérito da questão Mas ao mesmo tempo Nós precisamos entender Que corrupção Embora esteja na estrutura Do brasileiro Da formação E o político Que está governando Ele não veio de outro planeta Ele veio das instituições Da família Ou seja O que aparece na política É na verdade Um reflexo Daquilo que é A sociedade brasileira Daquilo que infelizmente Temos como cultura Como formação O jeitinho brasileiro Como diz o antropólogo Roberto da Mata Nós precisamos entender Que corrupção é pecado Que também é uma dimensão espiritual Que Deus vai pedir também A fatura Que existe todo esse elemento Que nós não podemos Divorciar Entre a vida pública Social A dimensão física Da vida espiritual Perfeito Antes de deixar o senhor Fazer o seu comentário Pastor Edinaldo Eu queria fazer um comentário Em cima de uma coisa Que o Nilson Colocou aí agora Porque assim A gente muitas vezes Fala isso Que a corrupção Ela está Está na alma do brasileiro Ela é parte Da genética do brasileiro O brasileiro é O homem é Por essência É pecador Isso o pecado Está Depravação total Ele faz parte Da nossa essência Mas Eu queria dizer o seguinte Em cima desta palavra Que você colocou Uma coisa que eu aprendi É que Mesmo fatores genéticos Que fazem parte Da nossa Estrutura física Podem ficar a vida inteira No nosso organismo Sem nunca Se manifestarem Se manifestarem Eles se manifestam A partir de brechas De suscetibilidades Muitas vezes De coisas Que nós Ou fazemos Ou deixamos de fazer E que aí Esse fator genético Ele emerge E aí sim Ele pode afetar A nossa vida Certamente Isso é para dizer Que Não estou Falando coisas Na verdade Eu quis colocar Como sendo estrutural Eu entendi Eu entendi Eu entendi Perfeitamente Eu concordo Com o que você disse Não estou Indo em contraponto Não Eu estou acrescentando Um ponto de reflexão Porque as vezes A gente se acomoda Para dizer assim Não É estrutural Isso aí É do homem mesmo É Mas ele tem que ter A brecha Ele tem que ter O gatilho Para poder Se manifestar Na estrutura E a gente pode viver Porque senão Em outros países Viveriam as mesmas questões Que vivemos no Brasil É isso aí E vivem E vivem Em outras dimensões Em outras esferas Em outras circunstâncias Sim, sim, sim Históricas Do próprio país E vivem Mas eu queria dizer o seguinte Eu acho que O pastor Nilson Colocou A bola Na marca do pênalti Creio que a observação dele Foi precisa É o meu ponto de vista também Não pode se dissociar O aspecto social A vida De uma nação E de uma pessoa Do ponto de vista Físico E do ponto de vista Espiritual Andam juntos Com certeza Andam paralelos É como se fosse O corpo E a sombra Observe Vá para o sol Você vai ver que o sol Vai projetar a sua sombra É como se a sombra Fosse o espiritual Ela não está Nunca dissociada Do seu corpo Que é o dia a dia Que é o material No caso do nosso país É a mesma coisa Antes de acontecerem Os fatos Históricos e sociais Acontece no mundo espiritual Os eventos espirituais Verdade A Bíblia diz que o sangue De Jesus Estava proposto Com o objetivo Salvífico Antes da fundação Do mundo E só se revelou Há dois mil anos atrás Mas o cordeiro Foi morto Antes da terra Ser terra Antes do mundo Ser mundo E antes do homem Ser homem Então primeiro Estabelece-se as questões Espirituais E as questões físicas E as questões físicas Há uma interface E uma interação Entre ambas Muitas vezes O aspecto espiritual Reage De acordo com O comportamento físico E outras vezes A ação espiritual A vontade de Deus Expressa Volitiva Faz com que as coisas Aconteçam no mundo físico Elas estão associadas No caso do nosso país O que há por trás Da crise Que o Brasil Está atravessando Falou-se aqui Da economia A questão Das commodities Que são os produtos Que o Brasil exporta Do setor primário Caíram os preços O petróleo Ao mesmo tempo Em que a Petrobras Foi saqueada Por intermédio Da corrupção Caiu o preço Do petróleo No mercado internacional Aí foi Crise sobre crise Aí vem o desemprego Vem a questão das drogas As nossas fronteiras Estão desguarnecidas As polícias De fronteiras Não estão conseguindo Debelar A entrada No Brasil De armas e drogas Verdade Há um problema Da questão Dessa identidade De gênero Que é uma outra questão Aflingindo Inclusive As nossas crianças Que aparentemente São indefesas O próprio governo Parte Para trazer Nos primeiros Ensinos Anos Do ensino Fundamental Ensinamentos Erotizando As crianças Fazendo com que Elas se despertem Para a questão Sexual Muito mais cedo Do que a normalidade E ninguém está aqui Reclamando De discutir Assuntos Mas há tempo Para todas as coisas Há tempo Para todas as coisas Então A questão espiritual Ela é um pano De fundo Agora Querida Celeste O porquê Que o Brasil Está nesse Fundo De poço Num efeito Dominó E não está Havendo Reversão Disso Pois é Porque a igreja Brasileira A igreja evangélica Brasileira Está enferma Perfeito Pastor E quando a igreja Está enferma Sabe o que acontece? O povo da nação Fica enfermo A nação Fica enferma Por isso que lá Em segunda crônicas O texto Fica bem claro Se o meu povo Não é a nação Olha Não adianta a nação brasileira Orar para Deus Mudar a nossa sorte Quem tem que orar Para Deus mudar A nossa sorte São aqueles Que tem o Espírito Santo Porque quem leva As orações Ao trono da graça É o Espírito Santo E só quem tem O Espírito Santo Pode fazer com que As nossas súplicas Possam ir em direção a Deus Mas para isso Nós temos que estar curados Vamos falar sobre isso É isso aí A gente precisa Pelo menos Estar diante do Senhor Buscando essa cura Buscando E de coração aberto Puro e sincero Diante de Deus Eu vou para o intervalo Preciso ir para o intervalo E a gente volta já já Eu queria saber de vocês O que a Bíblia Fala dessa crise A Bíblia fala dessa crise? Será que fala? O que ela está dizendo Para a gente Tá bom? Vamos lá Para o intervalo Cabeça pra cima Cabeça pra cima Cabeça pra cima Conversando hoje Com você Sobre a crise No Brasil Mais a gente Está conversando Com uma lente Diferenciada Será que nós vivemos Uma batalha espiritual? O que está por trás Dessa crise? A Bíblia fala Sobre essa crise Que a gente está vivendo agora? Sim, acredito que A crise Ela é um momento De ruptura Como eu pontuei Anteriormente Entendo que a Bíblia É a palavra de Deus Ela não contém Ela é a palavra de Deus Ela é o livro dos livros Então ela permite Que nós Através do estudo Da palavra de Deus Sob a orientação Do Espírito Santo Nós enxergamos Todo o plano De Deus Para a humanidade Da nossa salvação Da nossa redenção E da vitória De Cristo Sob todas as coisas Uma vitória Consumada Já está consumada Agora historicamente Nós vemos Um cenário Cenário profético Que de várias maneiras Através de uma espiral Poderia colocar assim Vão se encadeando Determinados eventos Para a consumação Do cumprimento Das profecias Nós temos uma linha Teológica Acredito aqui Todos Que crê Na consumação Das profecias Como fatos Que vão se cumprir Como se cumprir Para o nascimento De Cristo E vão se cumprir Para a segunda volta De Cristo Agora recuando Um pouco a questão Que eu sei Que meus colaboradores Vão aprofundar Eu enxergo Que a crise Tem a dimensão econômica A dimensão política Eu gostaria também Da dimensão filosófica Porque a dimensão filosófica Ela faz parte Das teorias Que são criadas Que mais tarde Se transformam Em condicionamentos políticos Como nós vemos aqui Muitas das questões Que o pastor Edinaldo Colocou Questão de gênero Questão da desconstrução Da sociedade Da civilização judaico-cristã Proibição da Bíblia Nas escolas Gideões internacionais Não podem mais colocar O novo testamento Nas escolas Os Estados Unidos Sofre Eu creio Sofre um processo De abandono Das verdades cristãs E isso acarreta O distanciamento Da verdade Te leva para o erro Para o engano E isso São brechas espirituais Extremamente graves Então o processo Que acontece na nossa educação E eu defendo O ensino No caso Religioso plural No caso Confessional Ensino da ética Laico Não laicista Existe uma diferença De laico Para o laicista Respeito A toda Manifestação Do credo Mas eu creio Que determinados valores Determinados condicionamentos políticos Até internacionais Fazem parte De uma coalizão Anticristã Organismos internacionais Com uma vocação Anticristã E essa vocação Anticristã Se manifesta Das diferentes formas Só gostaria De provocar Nesse sentido Perfeito Foi tocado Na fala Do pastor Edinaldo Sobre a questão Da educação Eu Como professor Numa escola privada Eu tive acesso A um material Um livro Falando sobre Seria um livro Paradidático Falando sobre Mamãe como eu nasci É o título do livro Se não me engano Eu fiquei assustado Porque Os alunos me contaram Eu não acreditei Porque eu não dou aula Para o quinto ano Eu dava aula No caso Para o sexto ano E aí A aluna Não professor Vou trazer O senhor vai ver E quando eu tive acesso Ao material O livro ensinava As meninas Se masturbarem De desenhozinho Da menina De frente para a televisão O menino se masturbar O livro dizia assim Olha Isso aqui é uma brincadeirinha Não faça na frente Da mamãe Eu fiquei olhando assim Qual é o interesse De uma criança Do quinto ano De Ao invés de ensinar A questão Do corpo em si Parece que está estimulando A uma sexualidade precoce Não é papel Da escola Querer Educar Uma coisa que é de fora O íntimo Da própria família Então assim Na verdade Por que as crianças Estão sendo atacadas Porque é a questão Primeira coisa Desconstruir Essa sociedade Independente De ser cristã Ou não Mas os valores Conforme foram colocados Aqui São valores Judaico Cristão Para construir Uma outra sociedade Com outros valores E valores Totalmente Anticristãos Então assim É esse processo De começar Principalmente Pela educação Porque é exatamente Na formação Que lá na frente Você vai ter Uma sociedade Totalmente Modificada E isso Muitas das vezes Vai sendo Alterado Vai sendo Introduzido Pelos próprios Currículos escolares Sem dúvida Debater com esses homens Fica fácil Francisco Brilhante Porque É exatamente isso Ele abordou Uma questão E Nilson também Abordou uma questão Por exemplo Da desconstrução Da cultura Judaico-cristã Para uma Atmosfera social Cultural Anticristã O que é isso? Na verdade É o momento Que chegou Para que a sociedade Mundial E o Brasil Inserido nisso Prepare Toda a sua Atmosfera Social Política E econômica Para o advento Do anticristo O profeta Daniel No capítulo 7 Versos 25 Diz assim Ele vai ferir O santo Do altíssimo É o período Em que os Que não subirem No arrebatamento Ficarão na tribulação E serão feridos Pelo anticristo E cuidará De mudar Os tempos E a lei Na bíblia Aqui em James Ela Esse tempo É calendário Mudar O calendário E a lei Que calendário É esse? O calendário Bíblico Na verdade O calendário Bíblico Precisa ser alterado Para um calendário Pagão Para a manifestação Do anticristo E a lei E a lei E a lei A torar O que na verdade Os agentes Os protagonistas Do nosso dia Hoje Estão articulando Através Dos príncipes E dos reis Os governantes Da terra E de um modo geral De toda a sociedade É preparar O campo Do ponto de vista Jurídico Cultural Econômico E psicológico Para a chegada Do anticristo O calendário Que será mudado São as festas Bíblicas Deus estabeleceu Sete festas Bíblicas Todas elas Apontando Para Jesus O anticristo Muda esse calendário Para que ele Seja O anti-messias No momento Em que Jesus Está para voltar Agora O que deve ser Colocado Com relação A questão Da lei É que Deus Fala A Moisés Assim Moisés Sobe a mim Algumas pessoas Pensam que Moisés Subiu no monte E a Bíblia diz Que foi no monte mesmo Porque se Deus Falasse outra coisa Você não ia pirar Não ia entender Mas Deus fala Para Moisés Sobe a mim Que eu vou te dar Aliás tábuas A lei E os mandamentos Isso está lá No êxodo Capítulo 24 Já no Gênesis Capítulo 12 Deus chama É Abraão Diz assim Abraão Eu farei de ti Uma grande nação Os que abençoarem A você E a tua nação Eu abençoarei Mas os que te amaldiçoarem Eu vou amaldiçoar Querida Celeste Primeiro A lei Foi entregue por Deus Os mandamentos Foi entregue por Deus Deus não revoga Disposições em contrário Somente o homem Revoga disposição em contrário Deus não Então Quando Deus chama Abraão E diz Que quem abençoar Israel Será abençoado E que quem amaldiçoar Será amaldiçoado Isso é um mandamento divino Que não é revogável Ele está vigorando até hoje E o Brasil E os dois últimos governos brasileiros Se aproximaram dos inimigos de Israel O ex-presidente Trouxe aqui o Mohamed Armadinejad Que nega o holocausto E quer E conclama a população Para destruir Israel Respondeu a carta de Mohamed Abbas O presidente da autoridade palestina Reconhecendo as divisas de Israel No ano de 1967 Isso implica Em dividir Jerusalém ao meio A atual presidente Foi para a ONU Também reconheceu o estado palestino Com divisas de 1967 Tudo isso significa Tirar Jerusalém de Israel E entregar ao estado palestino Isso é um tiro no pé Porque a cidade de Jerusalém É de Deus Jesus não vai voltar no Rio de Janeiro Em São Paulo Ou em Belém Ou em Nova York Ou no Japão Jesus volta em Israel E a cidade do rei É Jerusalém E as nações Inclusive o Brasil Estão propugnando Tirar Jerusalém De Israel Isso é um tiro no pé É amaldiçoar Israel E quem amaldiçoa Israel Será amaldiçoado Veja que o cônsul de Israel Não tomou posse até hoje Porque o governo brasileiro Está numa postura antagônica Olha O governo brasileiro É inimigo Adversário Ideologicamente Do povo de Israel Estamos sofrendo retaliações Não de Deus Mas dos princípios bíblicos Que estão estabelecidos como lei E a lei de Deus não se revoga É uma coisa tão incrível E a gente está falando Dessa questão de mudança da história Mudança dos parâmetros Mudança dos paradigmas Agora já surge aí até Uma questão de mudança Da história de Jesus Mudança de onde Jesus Realmente É Ou nasceu Ou foi enterrado Onde é que ele foi preso É etc É O lugar não foi exatamente esse O lugar foi não sei onde Como se isso Alterasse os princípios Da crença Dos fundamentos cristãos Né É É para desviar o foco da volta Pois é E da verdade objetiva Isso também se me permite Já colocou Da verdade objetiva Verdade objetiva A verdade é Só que essa geração Tem dificuldade De enfrentar qualquer coisa Que não seja a favor Dos seus desejos E apetite Então por isso que eles não falam De verdade Eles falam de verdadeis Eu ontem Conversava com um professor Professor Célio Ele me indicou Uma propaganda Que teve da Folha de São Paulo Eu só esqueci o nome Do propagandista Que mostrava Iniciava-se um mosaico Preto e branco E foi dito assim Ele acabou com a redução Do desemprego Ele colocou O país dele Em franco desenvolvimento Ele era um amante Das artes E conforme a lente Vai se afastando Forma-se a imagem de Hitler E a frase final era É possível contar Uma mentira Com verdades Então Quem seleciona A informação Quem transmite A informação E esse programa Independente de credo Mas estamos pregando Cristo vivo Ressurreto Que voltará Está levando O telespectador A não se conformar Com o que ele está vendo Aí ele pesquisar Na Bíblia E aí ele tem Uma interpretação Muito mais profunda Do que está acontecendo Porque ele vai ver Ué, a crise não é agora As coisas não estão Dando errado agora Já vem de um processo Educacional Como o Nilson É professor de história Do cristianismo Pode falar sobre Os gnósticos Que foram combatidos Pela igreja Ao longo das eras Então na verdade Esse é um processo Longo Para preparar Essa sociedade Anticristã E falando Em termos espirituais Existe Claro O nível espiritual Seres espirituais Os demônios Mas eles precisam De um acoplamento Eles precisam De uma base Aqui na terra Pessoas que se aliem A eles É isso aí E existe o poder Que você vê E o poder Que está por trás Do poder Através da elite Globalista Império sino-russo Essa desconstrução Da história de Israel Bem pontuada Que não é de agora Essa desconstrução Até relativa Sobre a questão Da vida de Cristo Porque aí você Entra na pós-modernidade Você tem verdades Você busca desacreditar Coisas que estão Na mente No coração Das pessoas Sem necessariamente Colocar algumas Outras coisas Concretas E as pessoas Às vezes a gente Não conhece a Bíblia O suficiente Para entender Esse mover espiritual Esse movimento Do que está acontecendo Esse encaminhamento Para o fim dos tempos E aí A gente literalmente Se perde E permite Que as coisas Aconteçam Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Se humilhar E orar Eu E se converter Dos seus maus caminhos Exatamente E buscar a minha face Tem um monte de coisas Mas aí Deus diz Eu ouvirei E sararei a sua terra Você quer falar Mas eu já esturei meu tempo Eu vou para o intervalo E eu volto com você Nilson Desculpa Então vamos lá Aí né gente Já viu A gente vai precisar Aqui de 10 programas Para aprofundar E discutir muito Esse assunto Mas A minha certeza Absoluta Diante de tudo Que a gente já conversou Até agora É que Quase que a missão Já está cumprida De provocar A reflexão Da gente provocar O olhar Da gente perceber Que as coisas Não acontecem De uma maneira Isolada Mas elas estão Dentro de todo Um contexto Do Iki A gente não quer espiritualizar tudo Mas a gente Mas a gente não pode Eu tinha sido aluno Eu tinha sido aluno dele Em um curso De pós-graduação Falei assim Mas esses caras São loucos Como que uma pessoa Estudada Acredita em anjos E demônios E universos espirituais Diante de Cristo O pastor O pastor Edinaldo Também com todo esse conhecimento Assim É uma verdade Que O pós-modernismo Uma das máximas É Tentar relativizar Aquilo que é absoluto A verdade Ela é relativa A tua verdade Pô legal É a tua verdade Mas essa aqui É a minha verdade E aí então Cristo Ele passa a ser Mais uma verdade Dentre várias outras verdades E Se falou a questão De mudar o calendário Os tempos E tal Eu fico Vendo o quanto Por exemplo A questão da ressurreição de Jesus A gente está aqui Há pouco tempo Depois da Páscoa Como tem sido questionado Cristo ressuscitou Quais são As explicações Quais são as explicações Acerca deste evento Porque A grande verdade é o seguinte Vai ter que me explicar Porque o corpo dele Não está lá Várias lideranças Religiosas Foram líderes Que de repente Tiveram uma moral elevada Tal Mas o corpo está Presente O de Cristo não E aí você surge Aí surge Tentativas De explicar A questão da ressurreição Como aquela Da mais antiga Que você vê Na própria Bíblia Que roubaram O corpo do mestre O corpo de Jesus Foi roubado E os discípulos Vão dizer Que ele ressuscitou Porque ele tinha falado Alguma coisa Sobre o terceiro dia Ou aquela tentativa De que Jesus na verdade Não morreu Ele ficou desacordado E colocaram No sepulcro E depois Ele acordou Ele saiu Ou aquela outra tentativa De dizer que as mulheres Quando foram no sepulcro Elas foram no sepulcro Errado E aí falaram Que ele ressuscitou A grande questão É que as explicações Elas são absurdas Por exemplo Como que um homem Que apanhou o dia todo Carregou uma cruz Coroa de espinho Prego Aquilo Tudo que aconteceu com ele Era acordar de madrugada Conseguir empurrar Uma pedra De quase duas toneladas A explicação é simples É porque ele era Deus Porque ele era Deus Porque ele não era Um homem comum Olha a questão Roubaram o corpo dele Quando você conta uma mentira Você conta uma mentira Com a tentativa De obter algum tipo De vantagem Ninguém vai contar Uma mentira Para se dar mal Se os discípulos Contaram uma mentira Da ressurreição O que esses discípulos Ganharam com essa mentira Pedro crucificado De cabeça para baixo Tiago maior decapitado Tiago irmão de Jesus De lançado no pináculo do tempo E se você quer contar Uma mentira Você vai usar Os meios Melhores meios possíveis Para convencer O leitor Ou o ouvinte Da tua mentira Usando mulheres Como as principais testemunhas Mas sabe Nilson Olha só O problema Não é Não é Hollywood Porque Hollywood Está fazendo o papel dele mesmo Hollywood E toda essa cultura Anticristã Está produzindo Elementos da cultura Para Desconstruir A simplicidade E aquilo que foi estabelecido Como verdade absoluta Do evangelho Isso aí não é problema Isso aí A gente já tinha que esperar mesmo O problema está dentro Dos crentes Da própria igreja A igreja que se diz Venha o anticristo A Salomão Que tinha acabado Fazer o templo Entende assim Se eu serrar os céus De modo que não haja chuva Olha a crise hídrica No Brasil Se Ou se ordenar Os gafanhotos Que consumam a terra Olha aí o desemprego A economia Quebrada Ou se enviar A peste Entre o meu povo Olha as pestes Campanhando aí Os mosquitinhos Estão nos destruindo Sem dúvida Aí sim Se o meu povo Que se chama pelo meu nome O povo que se chama Pelo nome de Deus É o povo que tem O Espírito Santo Então se esse povo Que tem o Espírito Santo Não se humilhar E está faltando humildade O que nós vemos aí São grandes líderes Evangelicalistas Que vão para a televisão Fazer campanha Das prosperidades Nós não Nós temos que conclamar Uma cruzada Nacional no Brasil Para pedir perdão A Deus Pelo que o governo Está fazendo ao povo de Israel E pelo que nós estamos Fazendo a nós mesmos Pervertendo o Evangelho Santo E se lambuzando Com o maná Está sendo servido Das igrejas Uma comida estragada Uma comida podre O lixo Nós estamos comendo Um Evangelho Que não tem base bíblica E a gospel mania Tomou conta Da pregação Do querigma Da igreja Dos últimos dias E nesse cenário Né pastor A gente vê Tantas pessoas Que se chamam Cristãs Evangélicas Tantas lideranças Fortes Que na verdade Elameiam O nome de Jesus Que na verdade Distorcem E fazem Com que a gente Tenha asco Algumas pessoas Tem asco Do Evangelho Só que elas Não podem ter Asco Do Evangelho Elas tem que ter Asco Daquele Evangelho Anátema Que está ali Sendo Nada de sal E nada de luz Mas quem está de fala Não quer ter o trabalho De separar Ele vai analisar Com tudo isso Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Se reverte Sem dúvida Nenhuma Por isso Assim né Quer dizer O tempo da gente A gente está aqui Falando de crise A gente está falando Da questão espiritual Que reverte Sem dúvida Nenhuma Essa crise No Brasil Qual é o papel Do cristão Dentro da crise O que Que a gente Pode fazer Para fazer Com que haja Essa virada Que está aí A crise está aí Mas O que o cristão Pode fazer Para dar essa virada Colocaria Depois dessas abordagens Extremamente enriquecedoras E complementares Agradeço a palavra Dos nobres amigos E irmãos em Cristo Que nós estamos aqui De certa forma Fazendo um alerta É um debate Temos informações Toda a base bíblica E cultural Mas é um alerta espiritual Nós não estamos Nos furtando Nós estamos Nos posicionando Como servos de Deus Perante isso Me veio muita imagem De Daniel Orando Pela nação Exatamente Então Acho que esse momento Seria o momento Da intercessão Mas eu também Vinha conversando Com o Nilson Nosso colega A questão da Fé e obras Eu lembrei de Tiago Essa bidimensionalidade O reverendo Zaias Muito coloca isso A questão de fé E obras Então eu chego ali Em Daniel E foi uma batalha espiritual Que Daniel enfrentou Até nas potestades Do ar 21 dias Combates espirituais Ele no meio De uma luta Pelo povo Pela intercessão Do povo Então eu vejo a questão Da intercessão Momento de contrição Porque ele não falou Só pelos seus pecados Ele falou pelos pecados Da nação Então ele não teve Só aquela questão Individual Muito bem Ele foi por uma questão Coletiva Mas não é aquele coletivo Da massa socialista Em que você é mais um Sem nome Não Você tem um nome Você tem uma personalidade Mas você se torna Mais você Quando você Na intercessão Se coloca Como um sacerdote mesmo Um sacerdócio universal Dos crentes E a obra O que seria a obra? A obra seria No caso As atitudes As atitudes Concretas Da sua ação Enquanto evangélico Como cidadão também É, como cidadão Você tem a dimensão Do cidadão Sim Política Como cidadão Ético Como o Nilson A gente conversa Ele colocou Não se comportar De maneira alienada Nós estamos no mundo E temos que fazer A diferença Para que as pessoas É a fé cidadã Fé cidadã Isso Fé cidadã As pessoas nos perguntam O que você tem De diferente Você não precisa chegar Panfletando Obrigando As pessoas a engolir Você tem que despertar Na pessoa A curiosidade A sensibilidade De por que você é tão ético Por que você participa Você Como resultado Da minha fé Que é o que Jesus fazia Né Francisco Ele não saia panfletando Nem saia fazendo Ações de marketing Ele agia Eu gosto do panfleto Do fornito Estou só me corrigindo aqui Não, não, não Estou só dimensionando Porque a gente tem Várias pessoas nos ouvindo Só para ser um pouquinho claro Eu acho que essa dimensão Do evangelismo Ela é maravilhosa Atrelada A essa prática É a panfletagem ideológica Isso, perfeito Que entra numa confrontação Jesus não entrou em confrontação Ele doutrinou A palavra de confrontação dele Era quando ele mandava a doutrina Ele não saia por aí Falando contra o LGBT Não, exatamente Como se isso aí fosse mudar a realidade Esse complemento Eu gostaria mesmo Agora, essa questão É bem Há uma discussão muito grande Na internet Exatamente com relação A esta pergunta De qual é o papel do crente Se o crente deve se envolver Se não deve E eu vejo muitas pessoas Dizendo assim Não, porque o nosso dever É só orar Eu acho que a oração Eu nem entro em discussão Porque isso deve fazer parte Do teu alimento diário Café da manhã Almoço e janta O crente não tem como não se envolver Não tem Ele está inserido Ele está envolvido E aí você queria fazer do crente Como se somos cidadãos Dos céus Uma coisa é ser crente É outra coisa é ser cidadão Uma coisa é ser crente Outra coisa é ser político Você deixa de cumprir O teu papel Porque Deus te chamou Para ser sal da terra E luz do mundo E salgar E ser sal Não é só salgar É temperar Temperar E também não deixar A coisa é o que? Se estragar Porque uma das funções Do sal no passado Era manter Então se a igreja Fica trancada Eu falo assim Olha Tem um problema no teu prédio Uma má administração Você vai para o teu quarto Orar apenas Ou você vai reunir Todos os moradores Chamar o síndico Para poder utilizar Dos instrumentos que você tem Para poder ajudar A melhorar Essa que é a questão Eu acho que o crente Precisa orar O povo precisa se voltar Para Deus Acredito que O pastor Dinaldo Colocou muito bem A questão do que está Sendo oferecido No púlpito das nossas igrejas O pastor Hernandes Jelopes Tem um livro que fala Muito bem sobre isso Que é a chamada Morte na panela Exatamente As pessoas estão comendo Veneno Nos púlpitos Nós estamos oferecendo Cultos que Ao invés de alimentarmos Ovelhas Estamos fazendo Entretenimento de bodes Essa que é a grande verdade E o culto E a mensagem É extremamente antropocêntrica Não visa a glória de Deus Mas visa o bem-estar Do homem O hedonismo A questão do pragmatismo Não do que é certo Mas do que dá certo Esse é o problema Do culto evangélico Das pregações E da liderança da igreja Vidas músicas As canções evangélicas Individualistas Mas a maioria delas São anátemas Não tem base teológica E esses caras Fazem sucesso Com o fracasso Do crente contemporâneo Porque na verdade Está por mim Eu também estou inserido Então nós temos que realmente Nos voltar para Deus Nos arrepender Nos humilhar Porque a verdade é o seguinte Os crentes são um pouquinho arrogantes Nós achamos que somos A rainha da cocada preta E na verdade Quanto nós não nos sentimos O zero antes da vírgula Deus não nos ouve Nós precisamos nos anular Não anular no contexto Mas anular de arrogância Não anular de soberba Para poder então Uma vez humilhado Orar a Deus E nos converter Dos nossos maus caminhos Porque a crentalhada No Brasil Está andando De maneira meio tortuosa E aí sim Quando nós orarmos Aí Deus sara a nossa terra O nosso país Depende de nós Dos crentes Em orar ao Senhor Para que nós possamos ter Refrigério dos altos céus Para o nosso país E eu queria transformar Esse crentalhada Ampliar essa questão De crentes Em crentes Cristãos Servos de Deus Povo de Deus E eu falo crentalhada Porque eu faço parte Da crentalhada Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Mas é uma conclamação Uma terminologia Talvez não muito Sabe Mas é É apenas uma conclamação Para que a gente Não se limite A questão dos evangélicos Mas que a gente possa Como cristãos Como povo de Deus Como nação Pensar sobre o que a gente Está falando aqui Porque nós não estamos Falando só para crentes É isso mesmo Nós estamos falando Para todas as outras pessoas Muito bom Celeste Muito bom E aliás Tem muitos que não são crentes Não são evangélicos Eu conheço muitos ateus Que dão um testemunho De vida Muito melhor Do que muitos crentes Perfeito Olha Meu tempo já foi embora Eu estourei tudo Que eu podia historiar Eu tenho que ir para o intervalo Vamos lá Queridos Nosso tempo realmente já acabou A gente não tem mais tempo aqui Para nenhum tipo de debate Mas eu considero missão cumprida Muitíssimo obrigada Pela presença Pela participação de vocês Aqui no programa de hoje Como é que tu termina o programa? Desejando a todos A paz do Senhor E se esse programa Nos levou a refletir E buscar ainda mais A presença do Senhor Nós alcançamos nosso objetivo Mais uma vez Muito obrigado a todos E a Deus em primeiro lugar Amém Nilson Agradecendo Os telespectadores E mandando um abraço Um beijo Para a minha igreja Presbiteriana de Marechal Hermes Para a minha esposa Para os meus pais Que não são evangélicos Mas sempre estão ali Assistindo o programa Nilson e Bete Beijão no coração Amém Pastor Que Jesus me ensine A ser mais humilde Que o Senhor me ensine A orar como Jesus orava Que o Senhor Me ajude a me converter Dos meus maus caminhos Que o Senhor tenha misericórdia Da minha vida E do meu país Amém Amém E é isso E a gente termina realmente O programa dizendo Você pode orar Mas a Bíblia nos ensina E a gente deve orar E agir Faça a sua parte Seja um crente melhor E essa será a nossa forma De enfrentar a crise E mudar o rumo Da história do nosso país Paz Música Música Legenda Adriana Zanotto